O N-Switch passou o Sunset Transform Meu Deus Cara, o nível de ridículo que essa demon é Não é como se ela fosse ridículo, ela passa disso A parte mais difícil é 0 a 100 É tipo, eu vi o Metal Man Z jogando nas lives Só que eu não tinha visto a gameplay inteira Aí tipo, eu não... Por algum motivo, na live do Metal Man Z Parecia MUITO fácil esse level Até eu ver o level inteiro Até eu ver como que era o level inteiro Hum Até ah Hã Hã A visão dele é melhor The trash is finally over.